Enquanto tempo Alguém tem um leu no céu Além de ti E não há na terra Alguém não queira mais que a ti Estou apaixonado Desesperado De amor Eu estou disposto A morrer por ti Eu construirei O meu monte 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 E não há na terra O meu monte 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 Todos os pais a todos os filhos Eu quero... Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Este é o meu lugar Este é o meu lugar Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Este é o meu lugar Este é o meu lugar Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Este é o meu lugar Este é o meu lugar Este é o meu lugar Obrigado.